Nunca a gente quis a natureza tão próxima de nós. E com a Cheiro da Casa, com certeza, ela vai estar muito próxima. A Cheiro da Casa lançou novos aromas e um deles é cascas e ervas. Gente, eu experimentei e como todo produto da Cheiro da Casa, ele é maravilhoso. E a Cheiro da Casa, além de perfumar a nossa casa, ela trata da nossa casa e das pessoas que estão na casa. Porque ela contém florais de bar na sua composição. E os produtos são incríveis. A gente pode borrifar nos tecidos, nos lençóis, nas toalhas. Eu costumo, quando eu arrumo a minha cama, eu costumo borrifar nos travesseiros, nas cobertas. E é uma delícia. É uma delícia porque realmente traz uma sensação de bem-estar maravilhosa. Os produtos da Cheiro da Casa estão com uma nova roupagem. E eles se apresentam, os aromatizantes, nessas três... Ele tem essas três apresentações. É um excelente presente. E para a gente dar para aquele amigo querido. E também para a gente se presentear. Porque, afinal, a nossa casa é o melhor lugar do mundo. E ela tem que nos acolher e nos abraçar. E com os produtos da Cheiro da Casa fica muito fácil. A Cheiro da Casa, você tem uma loja presencial pertinho do Bourbon Country. Mas também você pode comprar através do site. E com os produtos da Cheiro da Casa.